Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A prevenção pelas redes sociais, um aplicativo de relacionamentos voltado para o público gay, vai contar com informações sobre como se prevenir, testes e tratamento para doenças sexualmente transmissíveis, como o HIV. O aplicativo faz parte de uma parceria assinada hoje pelo Ministério da Saúde. O Brasil tem uma média de 1,3 telefone celular por habitante, segundo dados da Anatel. Só de smartphone, que faz conexão com a internet, são cerca de 168 milhões de aparelhos. O governo quer aproveitar esse potencial para orientar os jovens sobre os riscos de contrair o vírus HIV. Para isso, o Ministério da Saúde firmou uma parceria com o aplicativo Hornet, destinado ao público masculino gay, e lançou a campanha Close Certo, para alertar os usuários sobre prevenção de AIDS, especialmente durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Hornet funciona assim, você abre o aplicativo e eles vão ter vários perfis, de vários garotos. Então, o que acontece? O nosso perfil, o perfil dos colaboradores, vai estar sinalizado com um laço azul. E vai ser a partir daquilo que o usuário vai reconhecer a gente, enquanto alguém pode tirar dúvidas, e clica no nosso perfil e se comunica com a gente, em box. Nos últimos 10 anos, a epidemia de AIDS avançou sobre a população jovem. De 2004 a 2014, a taxa de detecção do vírus HIV cresceu 41% entre pessoas de 15 a 25 anos. A campanha Close Certo é uma das medidas para diminuir esse índice. O projeto piloto vai funcionar de 1º de agosto a 18 de setembro, e depois das avaliações poderá ser ampliado e se tornar permanente. A preocupação do Ministério da Saúde é com o grande número de turistas que o país vai receber durante os Jogos. É importante, nesse momento, dar informação para essa população brasileira, para que eles, ao se relacionarem com outra pessoa, mesmo que seja de fora ou do próprio país, que elas tenham essa informação correta de prevenção nesse momento. A Petrobras aprovou a venda do primeiro campo do pré-sal. A empresa tem colocado em prática um programa para reduzir as dívidas e atuar em negócios mais lucrativos. Vamos, então, conversar com a repórter Lona Karen, que está lá no Palácio Planalto e tem mais informações para a gente. Olá, Luana. Olá, Leandro. Boa noite. Boa noite a todos. É isso mesmo que você falou. O Conselho de Administração da Petrobras autorizou a estatal a vender a participação de 66% que tem no bloco BMS8 no pré-sal na Bacia de Santos. O ativo será vendido ao braço brasileiro da empresa norueguês State Oil. O valor da negociação foi de 2 bilhões e 500 milhões de dólares, sendo que a primeira parcela correspondente a metade desse valor total será paga no fechamento da operação. Essa é a primeira vez que a Petrobras vende um campo de petróleo localizado no pré-sal. Em nota, a estatal informou que está dando prioridade a investimentos em ativos com maior potencial de geração de caixa no curto prazo e com maior possibilidade de otimização de capital e de ganhos de escala. Por aqui no Palácio do Planalto, o presidente da República em exercício, Michel Temer, não teve compromissos oficiais na agenda durante esta tarde, mas está confirmada a ida do presidente amanhã ao Rio de Janeiro para participar da inauguração da linha 4 do metrô, que vai ligar a Barra da Tijuca ao centro do Rio. A linha 4 vai melhorar o trânsito nas principais vias de acesso aos bairros beneficiados, diminuir a poluição produzida por veículos e utilizar todo o sistema com uma única tarifa. O objetivo é que a nova linha atenda mais de 300 mil pessoas. Com isso, se espera que cerca de 2 mil carros deixem de trafegar pelas ruas da capital. Ao todo, vão ser seis novas estações. Jardim Oceânico, São Conrado, Gávea, Antero de Quental, Jardim de Alá e Nossa Senhora da Paz. Serão 16 quilômetros de extensão. Com a nova linha, será possível ir da Barra da Tijuca a Ipanema em apenas 13 minutos e da Barra ao centro em 34 minutos. E às vésperas da abertura das Olimpíadas, o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etigoen, afirmou que a estrutura de segurança montada no país vai garantir uma grande festa brasileira. Nós hoje temos, e é importante que todos saibam, uma estrutura de segurança integrada, absolutamente integrada, preparada e capaz de garantir para os Jogos Olímpicos Rio 2016 uma segurança que permita as pessoas participarem dessa grande festa. O Rio de Janeiro dispõe da ordem de 7 a 10 mil policiais, nas suas condições normais, sem Olimpíada, são as pessoas que diariamente provém segurança para o Rio de Janeiro, 7 a 10 mil policiais. Hoje nós temos no Rio de Janeiro quase 45 mil pessoas envolvidas nisso. O Rio de Janeiro Olímpico está absolutamente seguro. Nós cumprimos tudo que qualquer país mais avançado e mais rico poderia cumprir para garantir essa segurança. Temos resultados para mostrar. Temos resultados para mostrar. O que nós cumprimos é fruto de um punhado de eventos já executados, iniciados lá atrás nos Jogos Pan-Americanos, Pan-Americanos, passando pelos Jogos Mundiais Militares, que é maior que os Jogos Pan-Americanos. Entramos na Rio mais 20, Copa das Confederações, Jornal da Mundial da Juventude, Copa do Mundo. Juntamos nisso um legado, um patrimônio muito grande de boas práticas, de conhecimento, de técnicas. Aperfeiçoamos os nossos profissionais em intercâmbio com outros serviços de inteligência, de segurança e de defesa de outras nações. Criamos cursos internos, compramos equipamentos adequados, montamos estruturas que eu acho que respondem. Ou seja, eu não vejo nada que tenha deixado de ser feito. Por essa razão e com a responsabilidade que decorre do cargo que desempenho nesse momento, posso dizer tranquilamente, venham que a festa vai ser muito boa. E os programas de transferência de renda do governo federal, como o Bolsa Família, o Auxílio Doença e o Seguro Defeso, cresceram cerca de 1,5% do PIB nos últimos anos, o que representa cerca de R$ 90 bilhões. E para garantir que apenas as pessoas que realmente precisam continuem recebendo o benefício, foi criada uma força-tarefa com a participação de vários ministérios para evitar fraudes e desvios em programas sociais. Nós estamos também iniciando um amplo cruzamento de bases de dados, incluindo as pessoas no Cadastro Único, que é um cadastro que tem um registro daquelas pessoas que recebem benefícios sociais. E vamos cruzar essas informações com outras informações do próprio governo sobre pagamento de outros benefícios, sobre recebimento de salário, de renda. Então, será feito de maneira, digamos, bastante técnica e bastante objetiva, uma verificação das condições para recebimento do benefício. E esse processo de verificação, de avaliação, de checagem das informações, ele não altera o direito de ninguém. É apenas um procedimento administrativo para garantir que as pessoas estejam realmente recebendo o benefício que elas têm direito. Uma última informação, Brasil e Estados Unidos concluíram uma negociação que vai permitir que os dois países comercializem carne bovina in natura. O acordo foi fechado na capital norte-americana, Washington. Os governos dos dois países vão indicar a lista de estabelecimentos para a exportação que ainda precisam ser aprovados pelos serviços oficiais americanos e brasileiros. A expectativa é que as exportações comecem nos próximos 90 dias. E nós ficamos por aqui. Você pode acompanhar as notícias do governo federal às sete da noite nas rádios de todo o país pela Voz do Brasil e também às oito da noite no Jornal NBR. Não deixe de conferir as novidades em nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.